Quando devo encantar o cliente? Talvez vocês que estão aqui me escutando agora estão pensando, ele vai responder sempre. Não, eu não vou responder sempre. Nem sempre você tem que encantar o cliente. Então primeiro eu vou deixar claro qual é o momento que você não tem que encantar. Para depois falar o momento que você pode encantar. Combinado? Então vamos lá. Existem momentos na experiência do cliente que você tem que entregar o seu serviço com excelência. O seu atendimento com competência. E essa é a hora da verdade. Por exemplo, imagine um cirurgião. Se na hora que está fazendo a cirurgia ele deseja encantar, querer superar a expectativa do paciente. O paciente quer que ele entregue a cirurgia com excelência. Não quer que ele supere a expectativa. Imagine um cabeleireiro na hora que está fazendo o corte de cabelo querer encantar. Nesse momento o cliente deseja o serviço com excelência. Percebe isso? Então a hora da verdade é o momento que o seu cliente tem alta expectativa com relação a sua marca. Reflete aí. Qual é o momento onde o seu cliente tem uma alta expectativa? Esse é o momento que você tem que deixar bem claro para a sua equipe que vocês não podem falhar. Porque se vocês falharem, vocês terão um cliente decepcionado. Ok? Então na hora da verdade não é a hora de encantar. Então qual é a hora de encantar, Robson? A hora de encantar é a hora de baixa expectativa. É a hora que o seu cliente não espera nada. Ou ele espera que você faça exatamente como todo mundo age no mercado. É aí que você propõe algo novo. E com certeza quando você faz isso, você supera a expectativa. Quer ver um exemplo? Imagine a hora que você vai trocar um produto. Quando alguém chega para trocar o produto, normalmente o cliente já espera ser mal atendido, um atendimento mais demorado, um atendimento mais indiferente. Afinal, a comissão do vendedor não vai acontecer. Não é assim que acontece? Não é assim que normalmente as coisas funcionam quando você vai trocar um produto? Agora, se nesse momento a empresa tem uma estratégia para encantar. Para recepcionar o cliente de uma forma completamente diferente. Superando a expectativa dele. Fazendo com que esse cliente diga, meu Deus, até na hora de trocar um produto eles encantam. Realmente eles são diferentes. Entende? Isso viraliza. Porque ninguém faz. Então eu pergunto. Quais são os momentos de baixa expectativa aí na experiência do seu cliente? Quer ver mais um exemplo de baixa expectativa? Quando o seu cliente alcança um resultado. Quando ele compra o produto e o serviço da sua marca, é para ter um resultado. Quando ele alcança esse resultado? Você celebra? Você faz contato com o seu cliente? Você comemora com ele? Provavelmente não. E se você fizesse isso? Com certeza você poderia conquistar a memória do seu cliente. E quando você conquista a memória do seu cliente, você consegue fazer com que o seu cliente torne o maior propagador da sua marca. E com certeza o seu cliente é a sua maior força de propaganda que a sua marca pode ter. Não se esqueça disso. Então, eu diria, resumindo. A hora de encantar é a hora de baixas expectativas. Momentos que os clientes não esperam que você possa fazer algo que ele precisa, mas que ele não te peça. Porém, você por ter empatia e por perceber a necessidade do cliente, você vai lá e faz. Aí você consegue o efeito uau. E a hora de você entregar o seu serviço com excelência não é a hora de encantar. É a hora da verdade.